Fala pessoal, tudo bem? Mais uma dica, aqui rapidinho. Alguns afiliados acabam vindo até mim, às vezes os alunos procuram o nosso suporte, falando que não chegou o e-mail, o e-mail do curso de acesso ao curso para os clientes, acabam procurando o nosso suporte para ver como que resolve e vocês podem resolver isso de uma forma bem rapidinha também. Então, como vocês sabem, aqui em ferramentas, meus leads, vocês têm todas as informações dos leads de vocês. Então, desde que vocês configuraram o seu ref aqui em cada um dos produtos do portal, vocês têm as informações dos seus leads aqui, ferramentas, meus leads. Então, lá vocês vão ver o e-mail de compra do cliente. Vocês vão ver a compra que o cliente de vocês fez e através de qual e-mail foi feito também. Então, vocês conseguem ver se o e-mail que a pessoa está tentando acessar o curso, de repente, está correto, se aquele boleto que estava em aberto, se ele foi... transformado em venda, se o cliente pagou esse boleto. Agora, em relação ao acesso, o aluno virou para vocês e falou assim, ó, eu não recebi o acesso do curso, como que eu vou fazer? Então, em vez de vocês procurarem o suporte direto, o que vocês podem fazer? Em cada um dos cursos aqui, se vocês vierem em estrutura própria, produtos, vocês vão cair nessa tela aqui, certo? Então, aqui, ó, vocês vão ver link das aulas. Então, todos os nossos cursos, vocês vão ver aqui link das aulas. Então, esse link das aulas, o que que é? É o acesso do seu aluno, é a área de acesso do aluno, onde que ele vai estar fazendo os cursos. Então, se vocês clicarem aqui, ó, por exemplo, vai abrir a área da Hotmart, tá vendo? Do curso de auxiliar administrativo, e a pessoa pode, já está acessando o curso dela, tá? Eu vou sair da minha conta aqui da Hotmart. Agora, assim que eu clicar aqui, ó, link das aulas, vai abrir essa janela aqui, tá? Vai abrir essa janela para o seu cliente. O que que você vai instruir ele? Ele vai colocar aqui o e-mail que ele fez o cadastro, tá? Na hora da compra do curso, e vai clicar aqui, ó, em esquecer o seu senho. Então, quando o aluno clicar em esquecer a sua senha, ele vai jogar o e-mail dele aqui, e vai enviar para a Hotmart. E a Hotmart vai fazer a redefinição de senha. Aí ele vai receber nesse e-mail a redefinição da senha. Então, quando ele clicar aqui de novo, como ele já vai redefinir a senha dele, e clicar nesse link que você vai enviar para ele aqui, ó, ele vai simplesmente, vai colocar o e-mail dele, vai colocar a senha dele, e vai conseguir o acesso do curso, tá? De uma forma tranquila e sem passar pelo suporte, tá? E isso vocês conseguem resolver de uma forma bem rapidinha, tá bom? Então, se vocês clicarem aqui, né, ou se vocês clicarem com o botão direito do mouse, copiar o link, ó lá, se eu colocar aqui, já vai cair direto no curso, tá? Na área de acesso do aluno. Beleza? Um abraço, espero que tenham gostado, e até a próxima.